Não adianta nada eu investir em uma ação, certo? O que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Então, na verdade, eu estou investindo em uma empresa. Quando eu invisto em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Eu preciso comprar uma empresa, preciso ser sócio, acionista de uma empresa que não tem um endividamento lá em cima, de forma que venha uma crise inesperada, veio a crise, e aí, como é que a empresa vai pagar as suas dívidas, se ela está com as dívidas lá em cima e ela começa a vender cada vez menos? Então, eu preciso cuidar esse ponto também. Toda dívida que a empresa tem, o nome disso é dívida bruta. Todas as dívidas. Se eu pegar e somar todas as dívidas que uma empresa tem, eu vou ter a dívida bruta. A dívida líquida é um pouco diferente. A dívida líquida é a dívida bruta menos o que a empresa tem de dinheiro em caixa. Então, o que diz para a gente a dívida líquida? O quanto realmente a empresa tem de dívidas. O quanto ela realmente deve. A dívida bruta me diz, opa, o total de dívida que ela tem. A dívida líquida, que é o que importa aqui para a gente, me diz assim, a dívida líquida, esse valor aqui, é o total de empréstimos que a empresa tem, é o total de dívida que a empresa tem, menos o caixa que ela tem. Por quê? Porque assim eu vejo o quanto realmente aquela empresa tem de dívida. Porque se ela quisesse, ela poderia pegar aquele caixa para pagar toda aquela dívida bruta que ela tem. Entende? Então, é por isso que eu analiso a dívida líquida. Quando eu olho para a dívida líquida, eu vejo, opa, excluindo o que a empresa tem em caixa, quanto que sobra? Quanto que ela realmente tem de dívida? E aí eu fico com esse indicador que se chama dívida líquida. O quanto realmente a empresa tem de dívida.